O segundo ponto é o seguinte, é você entender uma definição de negócio que eu gosto muito. Qual que é a definição de negócio que eu mais gosto? Definição de negócio é resolver um problema, né? E aí eu vou contar uma história de uma boutique de carne lá de Piracicaba. Quando eu morava em Piracicaba, eu me mudei, não moro mais em Piracicaba desde 2016, né? Quando eu morava lá, eu sempre gostei muito de carne boa. Quando eu morava lá, não tinha, uma época não tinha uma casa de carnes, né? Não tinha uma loja de carnes especiais, não tinha onde comprar carnes especiais. E aí eu fiquei pensando, pô, vale a pena montar uma loja, quem sabe eu monto uma loja aqui, né? E aí, um tempo depois dessa minha ideia, abriu uma loja em Piracicaba. Muito do modelo que eu tinha pensado, uma loja pequena, que é vender carne de um fornecimento do Roberto Barcelos, que é um amigo meu, parceiro meu, que produz uma carne de alta qualidade. Aí, será que eu fiquei chateado, né? Fiquei chateado de ter aberto outra loja, de ter aberto essa loja? Eu pensei, pensei, pensei e falei, puxa vida, não preciso mais abrir a loja. Porque eu achava que eu precisava abrir a loja porque eu queria comprar carne boa. O ponto mais importante era que não tinha carne boa pra eu comprar. Eu não tinha feito uma avaliação se era um negócio extremamente rentável e alinhado com o que eu queria, com o meu projeto de vida, meu projeto de negócio e tudo mais. E aí, quando eu abriu a loja de carnes, bom, toda vez que eu queria comprar carne, eu só ia lá e comprava. E aí eu vi que, na verdade, eu queria ser mesmo, era um comprador de carnes especiais, não um vendedor de carnes especiais. E o meu foco era muito mais no negócio, educação, negócio de treinamento, que era o negócio que eu tava fazendo. Então, assim, quando eu tava pensando em montar a loja lá, a definição de um negócio, a definição é qual problema você resolve. Qual problema você resolve. E nesse caso específico, antes de ter a loja, resolvia um problema muito grande, que era que não tinha nenhum lugar pra comprar carne boa. Depois que abriu um lugar, aí você deixou de ter esse negócio. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Faz um mapeamento de quais são os problemas, quais são os desafios que o seu negócio abrindo resolve. E se você não encontra negócios, problemas grandes que o seu negócio resolve, possivelmente esse negócio é um negócio frágil. Aconteceu uma coisa muito parecida, um amigo do meu pai tava comigo lá no carnaval, na fazenda do meu pai, e ele tá louco, assim, tá buscando descobrir maneiras de abrir um negócio lá em São Miguel do Araguaia, onde é a fazenda do meu pai. Mas aí ele falou, será que eu monto um posto de gasolina? Será que eu monto uma casa agropecuária? Será que eu monto... E aí todas as coisas que ele tava pensando em montar, quando ele foi pra lá, ele é uma das pessoas que primeiro foi morar lá em São Miguel do Araguaia, todo esse negócio não tinha, ele viu sendo criado. Hoje já tem vários, e ele falou assim, pô, mas aí eu vou montar uma casa agropecuária, eu vou concorrer com tal, tal, tal. Eu vou montar um posto, vou concorrer com tal, tal, tal. Então assim, aí a pergunta que eu fiz pra ele, bom, se você montar uma casa agropecuária, o que você vai fazer de tão diferente, de tão melhor, de tão superior, que vai resolver problemas que as atuais casas agropecuárias não resolvem? E aí ele não conseguiu me responder, possivelmente porque não tinha nenhum problema grande pra ele resolver, que não estava resolvido. Isso quer dizer que não vale a pena montar nenhum negócio que já existe algum na minha região, na minha cidade? De jeito nenhum. Só o que eu tô dizendo aqui, faça as perguntas, faça a revisão, faça a reflexão de entender. Esse meu negócio, ele resolve que problemas? Esse meu negócio, ele resolve que problemas, né? É um negócio, a definição de negócio, é um negócio resolve um problema, tem um problema a resolver. Então, se você não pensou qual é o problema que o seu negócio resolve, possivelmente você não tem um negócio ainda.